Oi, miglis! E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou aqui diferenciada de cabelo liso, né? Dia 6 de outubro foi meu aniversário e aí eu decidi escovar o cabelo pra mudar um pouquinho, né? Porque sempre tô com o cabelo cacheado. E hoje eu estou enjoada de cabelo liso, não aguento mais, tô sono demais. Mas aqui em Salvador tá um calor infernal. E aí eu decidi recuperar, fazer uma recuperação no cabelo, porque eu vou molhar ele e aí eu quero fazer uma hidratação bem power pra não deixar ele ressecado. Então é isso, se você quiser conferir esse vídeo comigo, né? Meu cabelo tá aqui, gente, nessa situação. Tipo, ainda dá pra levar uns dias e afins, porque a raiz dele ainda tá meio baixa, né? Meio baixa. E só tá alta assim, gente, que eu sou demais, que eu mostro super bem. E afins. Tô percebendo um certo ressecamento quando você pega no cabelo. A raiz já tá bem oleosa, ó. Tô vendo? E é isso. Então vamos lá começar. Eu vou começar utilizando esse óleo de coco, que por coincidente tá nesse potinho de rícino, porque já tinha terminado o óleo de coco e eu resolvi botar em um pote menor, né? E aí eu vou aplicar pelas pontas, que é uma parte que eu percebi que a gente tava precisando de hidratação, de recuperar a hidratação capilar. Porque quando a gente vai passando produtos quentes e afins, acaba dando uma certa ressecada, né? Então eu vou aplicar esse óleo de coco e deixar agir por alguns minutos. Que é o tempo que eu vou estar almoçando. Pronto, gente. Óleo de coco aplicado. Agora eu vou fazer um coque e vou deixar agir, né? E eu tenho que alertar vocês, né? Que eu tava assistindo o canal da Ana, Ana Lídia, não sei se vocês conhecem. E ela falou que gradativamente, quando a gente vai passando o óleo de coco, pode acontecer que o cabelo vai ficando liso a cada passada. O cabelo vai ficando liso. Mas isso é se você passar várias vezes, não uma vez só. E como eu só vou passar uma vez só, que no caso é hoje, eu escovo o cabelo muito dificilmente, então não tem problema nenhum. Mas se você escova sempre e sempre passa óleo de coco, pode ser que isso alise seu cabelo. Entendeu? E é isso. Tenham cuidado. Gente, já estou aqui no banheiro. Agora eu vou lavar o cabelo. Vou usar esse creme mesmo. Não vou fazer pré-shampoo, só vou usar um creme pra dar uma desabaraçada. E esse é um creme que eu não dei muito bem na finalitação. E eu tô usando ele como pré-shampoo. Agora eu vou lavar o cabelo normalmente. Vou desabaraçar tudo direitinho. Tirar o óleo de coco, né? E é isso. Gente, eu optei por utilizar esse shampoo aqui. É um shampoo hidratante, mas ele também é anti-carb, ou seja, tem uma remoção de sujeira, né? Maior do que um shampoo normal. E como eu percebi que o cabelo tinha passado por agentes que deixam o cabelo sujo, como por exemplo, aquele negócio de ponta, fixador, tudo isso pra ser gel. E aí ele ficou carregado, pesado, sujo. Aí eu optei por esse shampoo, que é uma limpeza profunda. Agora eu vou estar utilizando essa hidratação aqui. É uma da L'Oreal, só que eu botei nesse pote, que é menor também. Que eu gosto de botar tudo nos meus potes, mas não, né? Pra não ocupar muito espaço no guarda-roupa. Ela é profissional da L'Oreal e ela é bastante hidratante. Então, como o meu cabelo tá precisando de hidratação realmente profissional, eu vou optar por usar essa hidratação. E eu vou aplicar aqui no banho mesmo. Vou deixar agindo enquanto eu tô no banho e tal. Gente, grata, eu tô aplicada. Agora eu vou tomar meu banho e volto já quando eu tiver lavado, tirado ela, enxaguado. E de banho tomado. Voltei, gente. Meu cabelo tá assim. Eu não percebi nenhuma diferença gritante na curvatura deles. Ele só tá um pouquinho mais aberto. Eu senti um pouquinho sol. Bem de leve mesmo. E conforme vai lavando, ele vai voltando ao normal. E agora eu vou finalizar ele com esse creme aqui da Caraforme. É... Cacho definido, porque ele tem colágeno, tem quinoa. E tem depantenol, que colágeno é um agente reconstrutor. E como eu não utilizei nada da reconstrutor na hidratação nem na omectação, eu vou optar por finalizar com esse creme. E ele também é hidratante, hidrata, nutre, controlo, frizz e define os casos. Caso vocês queiram a resenha sobre ele falando pontos negativos e pontos positivos, eu trago aqui. Só botar aí embaixo. E é isso. Vamos lá finalizar o cabelo. Vou dar adiantada pro vídeo não ficar muito longo. Então só vai aparecer o steak mesmo. E é isso. Meu cabelo tá quase seco, vocês podem perceber. E eu não vou molhar muito ele, porque já são 5 e meia. E se não, de noite ele não tá enxuto, ok? Então eu só vou utilizar mesmo o creme ou molhar de leve. Parte de trás finalizada e afins. Sujei meu espelho todo pra isso. Virei boogueira, né gente? Agora nessa parte da frente eu dou bastante atenção, porque é uma parte que tem uma certa dificuldade pra definir. Eu não sei porquê, eu não sei por qual motivo. E aí eu vou fazendo dedoliz, vou fazendo uma coisa assim mais, digamos, devagar, digamos, mais atenciosa aqui na frente, sabe? E é isso. Eu desembaraço, né? Gente, cabelo finalizado. Agora eu vou voltar com ele seco, mais ou menos seco. Que eu vou me maquiar, né? Pra gravar um challenge. E aproveito e venho falar aqui com vocês as considerações finais. E é isso. Então, gente, foi assim pro meu hair. Ele voltou totalmente ao normal. E vocês podem perceber que tá bem definidinho hoje. E eu amei assim, só tem algumas pontas ainda que estão meio lindas, mas isso é normal, tá? Ele tá bem hidratado, bem brilhoso também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like pra eu saber trazer mais conteúdos desse. E me conta aí abaixo se você já escovou seu cabelo, se ele voltou ao normal. E é isso. Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.